O corpo está completamente leve, não há esforço nenhum de qualquer músculo. O doutor Lili, que foi o criador da ideia, diz que até os músculos das nossas orelhas descansam, portanto é o descanso mais profundo que existe. Restringir ao máximo todos os estímulos para a mente é este o objetivo. A chamada restrição da estimulação ambiental é feita em gravidade zero. A gravidade zero é conseguida pela água em si. A água é densa em sulfato de magnésio, cada cápsula desta leva 300 kg de sal, o que permite que a pessoa fique mesmo a boiar em cima da água, portanto o corpo fica apoiado pela própria água. Isto é o efeito que a gente teve já no mar morto, é muito semelhante, mas ainda um bocadinho mais intenso. A flutuação é feita à medida de cada um, com mais ou menos luz, com música, em silêncio, de porta aberta ou com a cápsula completamente encerrada. Diz quem já fez, que é uma experiência única. O que eu sinto é que os músculos relaxam completamente, todos eles, sem exceção, creio, e entramos num estado de paz absoluto, em que o corpo, deixamos, eu deixo de sentir o corpo, e a minha mente fica clara, fica muito tranquila, é uma ausência. Cada sessão de profundo relaxamento dura habitualmente uma hora. Artrite, dores na coluna, asma, enxaquecas, escolioses múltiplas, problemas cardiovasculares, osteoporose e sinusite, são muitos os benefícios da flutuação, faz bem ao corpo e liberta à mente. Resta dizer que a flutuação pode ser feita por qualquer pessoa, basta que consiga entrar e sair da cápsula, e que já existem atualmente vários centros de flutuação a funcionar espalhados pelo país. Obrigado.